Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Enquanto eu aguardo aqui, né, pra descarregar, eu tava dando uma olhadinha ali no site da Flete Brás. Nessa época agora de pandemia, com esse transtorno na vida da gente aí por causa desse Covid-19, a Flete Brás, ela entrou com algumas ações pra estar beneficiando e nos ajudando o motorista aí na estrada. Dentre elas, a entrega de marmitas. Eles escolhem alguns locais, algumas cidades aí, por exemplo, teve entrega linha Kibaia e eles fazem a distribuição de marmitas e água para os caminhoneiros, né? Queria repassar isso pra vocês, porque de repente você tá passando por um local aí e você vê uma ação da Flete Brás, se você vê uma placa lá, alguma coisa assim, você chega lá, que é o que eles estão fazendo aí pra ajudar nossos profissionais na estrada. E essa é uma forma que eles encontraram, né, de estar fazendo isso. Pra você saber mais sobre essas ações, não só a distribuição de marmitas, é outros projetos, outras ações que eles têm aí em parcerias, você acessa o link que eu vou deixar aqui na descrição, que você vai entrar lá no site da Flete Brás, vai estar sabendo sobre tudo que eles têm feito aí pra nos ajudar. A Flete Brás, ela tá junto com a gente, não só em questão de frete, mas ela tá junto com a gente aí também, nesse momento aí de pandemia, tem buscado alternativas pra poder estar nos ajudando, tá bem? Acesse o link aqui na descrição, lá no Instagram também você encontra informações, dá uma olhada lá no Instagram da Flete Brás, tá aqui, ó, vou deixar aqui, ó, escrito o Instagram deles também. Vem usufruir de tudo que eles têm feito pra beneficiar nós profissionais na estrada. Tá bem, pessoal? Fica aí, dica aí, acessa aí, Deus abençoe a todos nós. Não esquece, se cuida!